E como se eu já não tivesse lenha para me queimar, o que é que eu vou decidir fazer? Pintar a cozinha. E porquê pergunto a vocês? Porque aquela cozinha foi a única divisão que esteve intocável durante este período em que nós estivemos aqui em casa, ou seja, nos últimos dois anos. Parece que foi muito, não é? Mas não foi. Mas a cozinha foi a única divisão que não foi tocada. Bom dia e sejam bem-vindos a mais um weekly vlog. Desta vez damos início às nossas grandes remodelações. It's now or never. Ah, ah? Estou a fingir que estou muito contente e entusiasmada com esta animação toda. Estou até a ver paradinha. Mas na verdade, sabem aquela fase em que vocês têm uma ideia, começam a executar a ideia depois de pensão. Ah, verdade. Eu não quero brincar mais a isto. Se eu estou nesta fase, porque estamos dias de manhã, estamos, não o João, mas eu e minha mãe. O João está a trabalhar também, não é? É, eu não. Está a ver isso. Quando a Marta me disse que ia pintar a cozinha, a primeira coisa que eu perguntei foi, eu tenho que pintar? E ela disse que não, que era um projeto dela. E eu pensei, é, vai ficar mal pintado. Não é por ela ser mulher, eu quero calma, respire em fundo. É porque eu não conheço uma única vez em que ela tenha pintado na parede. E portanto, Dani, é capaz de não ficar bom. A Marta decidiu fazer isto à quinta-feira. Exato. Era para aproveitar o facto de ter aqui este tempinho. Uma pessoa vai, aproveita e quer ser fã. O máximo de produtiva que conseguir. Uma pessoa não sabe ficar quieta, uma pessoa não sabe ficar parada, uma pessoa tem que estar sempre a fazer coisas, não é? Então decidi, é agora, é o momento, vou pintar a cozinha. Enfim, então vamos pintar a cozinha. E neste momento estamos desde manhã e a minha mãe a isolar tudo na cozinha. Arregacei as minhas manguinhas, estive ali a medir a parede toda, vi quanto é que eu precisava em termos de tinta. Fui à loja das tintas. Fui à loja das tintas e disse ao João, vou comprar assim uma tonalidade assim meio areia, não é? Que é para depois fazer assim a continuidade para a rua, não é? Porque temos ali depois logo o jardim, não é o quintal, é o jardim. Está bem, isto que fico para referência póstuma. Ah, já descobriste como é que o João está a tentar diluir o primário? Estou a tentar. Despejar a lata e depois encher com água, tentar. E era o quê? Qual é que era a quantidade? 100%. 100%? 100%. Um pouquinho menos de 100%. Está aqui, eu pausinho. Porquê que tu agora, sempre que fazes alguma coisa mais minuciosa, cantas o milho verde? É porque é uma música típica de trabalhador. Ah é? Estás na faina? Não está, está só neste momento a diluir porque ele não fez ainda nada, não fez nada. É, mas desculpa, estou a trabalhar. Enquanto nós, olhem, olhem para este nível de isolamento. Isto é profissional. Está muito bom. Já vi profissionais que não fazem isto. Ah, com a fitazinha e depois pôr um plástico tudo por cima. É isto, minha gente. E depois vocês perguntam, porquê que nós estamos a isolar bem? Porque pintamos mal. Mas estavas a dizer, amor, uma coisa muito interessante que era, estavas, esta ideia foi o quê? Tinhas dito que tinha sido boa, não era? Boa ideia sim. Fala-me sobre isso. É uma boa ideia, amor. Tiveste uma boa ideia, alguma vez havia de acontecer, não é? O que é que tu vais, o que é que tu precisas mais de saber para saber que eu tenho sempre boas ideias? Ó, isto está cheio de pelos da concha. O quê? O aparelho. Mas foi lavado. Mas estás a dizer, boa ideia sim? Foi uma boa ideia, isolar daquilo. Pronto, alguma vez havia de ter uma boa ideia, isto não é? Tenho sempre boas ideias, eu tenho sempre boas ideias. Pode ser só desais. Olha para isto, isto está louco, está magnífico, o meu trabalho está feito. Isto é impressionante. Nunca houve uma quinta tão homogénea. Põe ali dentro da, olha, se eu quiser. Põe ali dentro da latinha, exato. Estou bem, vou trabalhar para lá. Olha, a concha também está a ajudar. Olha, este nível. É o quê? É passar o primer como se fosse... Sim, agora com o rolo. Sim. O rolo, depende do sítio, não é? Mas com o rolo... Os rolos são novos, passamos por água? Não. Não. Naquela parte não tem a tinta... Passas um bocado, está muito líquido. O que faz? Não é aplicar só ali, olhar ali, não. Faz, é? Está a aplicar mais ou menos homogénea e tudo lá. Ok, tudo bem. É isso. Qual a minha expectativa para a pintura cozinha? Aqui entre nós. Três, quatro. Quatro, vai aí. Três, três. Acho que vai ficar fraco. E é isso. Quando bem haja. Ainda bem que se divertem. Fogo. Não matar tudo. Eu já estou tão arrependida. Pois, pois. É que tu tens as ideias, pois não é o meu irmão. Não é o meu irmão. Bem, último isolamento. Pff, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, estamos no terceiro dia e esta é a situação. Estão a ver aqui. Digam-me aí, vocês que estão aí em casa, que cor é esta? Vou mostrar aqui um bocadinho melhor, se calhar aqui para a claridade. Que cor é esta? Que cor é esta? Vou lá. Vou à loja das tintas. Vejo no catálogo. Parece uma coisa que parece areia. E selecionei exatamente isso. O Almeida lá fez tudo. Comecei na tinta. Me brudou. E fui. Quando cheguei aqui a casa e começo a dar a primeira de mão, aí é que eu penso. Ai, ai. O que é que é isto? Ao que me leva à questão de... Estou que até dormi mal com isto. Esta não foi a cor que eu escolhi. Mas, como eu sou uma pessoa otimista, não é? Eu pensei. Não vai acontecer nada. Possivelmente aqui a cor ainda está a misturar com a cor que estava anteriormente na parede. É por isso que está desta cor. Não é da cor que eu estava à espera que estivesse. Porém, se eu tivesse pensado um bocadinho, a cor que estava no tabuleiro não era nem a cor que estava na parede, nem a cor que eu achava que era. Portanto, alguma coisa já me podia indicar que aquela não era a cor correta. E foi isso que aconteceu. Depois de três de mãos, cheguei à conclusão de que não era a cor correta. Amoriii! É good! Então, cortou, não é? Para... Estavas a fazer uma dancinha? Estavas a fazer uma dancinha? Sim, diz lá. Cortou para? Cortou para o momento em que eu ia fazer o grande reveal aqui. O grande reveal, não é? A grande revelação. Porquê o inglês, não é? A grande revelação das pinturas aqui na cozinha. E, se bem me lembro, a última parte em que eu vos deixei foi o momento em que eu estava a ter um nervous breakdown. Aqui um esgotamento nervoso em que eu de repente olhei para a tinta e pensei não era nada disto que eu queria. E o João fez o favor de dizer o quê? 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 Não! Ok! Em relação à cor, o que me foi dito, porque eu não escolhi, eu não escolhi isso, também é muito importante ter essa noção, foi que ia ser areia e eu pensei, olha, não faço ideia o que é isso. Porque areia, há areia de várias cores. É pá, é bem diferente. Sinceramente, é completamente diferente. Desde que não seja verde ou vermelho ou fúxia, é bem diferente. O que é que tu achaste? Primeiro assim, deixei-me mostrar-vos como é que isto está neste momento. Fã, tástico. Ah, olha aqui. Bom, aqui não dá para perceber muito bem, não é? Nunca vai dar para perceber. E nunca vai dar para perceber. É, é. Sim, mas aqui se calhar onde está a bater a luz. Vocês diriam que isto é o quê? Eu fiz até uma sondagem nos stories no Instagram e as pessoas disseram, muitas delas, que não sabiam se esta cor estava no espectro do cinzento. Ai, quando vem com o espectro do cinzento. Ou mais na onda do bege. Não, mas claramente aqui com esta luz. É que não há qualquer hipótese. É no espectro do cinzento. E vou-vos explicar. De dizer paciência para cores. Portanto, para mim não há areia, não há, sei lá, a cor água, não. É azul, é verde, é vermelho, é amarelo. É isso que eu sei. Ok? Vou-vos explicar. A minha inspiração não era nada desta. E eu tive esse momento. Aham. É verdade. Eu tive um momento em que eu pensei... Depois de termos... Termos que até eu participei pouco, mas depois de ter pintado isto tudo, tu disseste Ah! Não é esta a cor. Ah! Não é esta a cor. E depois? Nojo. Ah! Não! E o problema é que eu tive... Tu pensava seriamente. Exato. Eu estive a sérios passos de voltar a pintar tudo isto outra vez. E aproveitar enquanto os plásticos ainda estavam colocados. E esta cozinha ainda estava em modo Dexter, não é? Que podia ter acontecido aqui. Não qualquer homicídio que acredite... Um dia que eu preciso vou pedir a tia e a tua mãe para... Não é? Ok. O meu primeiro impacto quando cheguei à cozinha foi... Elas vão-me matar aqui. Foi que ele estava tudo cheio de plástico. Houve... Esquece. Não se via nada. Não dava para aceder a nada. Eu pensei... Ah! Vão-me matar aqui. Isto é o Dexter. Bem, isto estava isolado de uma maneira... Olha, que assim... Contratem locais de crime. Se alguém quiser fazer... Não sei. Um crime qualquer. Cometer um crime. Exatamente. Zero provas de ADN. É só o que eu tenho a dizer. É o que eu garanto. Porque a forma como isto estava isolado... Estava bom, estava. Foi um bocadinho até assustador. Devo confessar que tive medo quando me chamaram a primeira vez. Pensei... Olha, já vi isto na série. Exato. O que é que sabe que vão fazer? Não gostei. E... Não vamos dizer, mas é que eu estava muito também isolado. Muito também. Um excelente trabalho. Olha, descobri que agora tenho que cortar o cabelo. Estás sempre a querer cortar o cabelo. Então... Já viste isto. Estás atrasado aqui. Mas e se queres o quê? Isto é um arbusto de parquete. Estou isto para dizer que eu estive prestes a novamente pintar a cozinha e o João demoveu-me com palavras muito bruscas e até um pouco agressivas. Não, não. Assertivo. Agressiva. Foi assertivo. Não é agressivo. Assertivo. Foi. Não. Não. Não vamos pintar isto, meu amor. Gostaram ali do Passive-Agressive, não é? O meu amor colocado ali na perfeição. Eu pensava nisso e depois pintarmos isto tudo três vezes e já não ias pintar tudo. Bem assim. Primeiro eu me escute de pintar. Porque tu não pintaste nada. Pintei a terceira mão que foi, no fundo, a que fez a diferença. Não. Pintaste metade da terceira mão porque essa eu ainda dividi contigo. Na verdade. Mas a minha parte é que está mais bem pintada. Mas, na verdade, eu é que pintei quatro vezes esta cozinha. Desde o primário até o primário. Ah. Ok. Ok. Estava a ver onde é que estava a quarta vez. Exato. A outra vez. Bom, isto para dizer que, pessoal, tenham atenção quando escolherem as cores. Não façam como eu. Só tu é que fazes isso. As pessoas não têm que ter atenção. Não. As pessoas quando vão comprar uma cor, dizem assim, olha, quero este tom de cinzento. Não chegam lá a dizer assim, ah, eu quero areia. Este vídeo és tu. Eu fiz-te uma pergunta e tu não respondeste à merda da pergunta. Fudeste uma volta do caraças e foram dois minutos de devaneio. Mas eu respondi-te. Não, não respondeste. Pois. Agora já não preciso. Então vá até logo. Porra. O que é que queres mais? Sei lá. Perdi-me. Desliguei. Era da altura. Juro que desliguei. Não sei o que é que falaste. Falaste da tinta, falaste não sei o quê. Falei de tudo. Ok. Então está bem. Resultado final também já falaste. Depois tive ali um momento de rant, não é? Em que eu passei completamente e pensei, não é nada disto. E agora vou ficar com a cozinha de uma cor. E nós não podemos andar a pintar sempre porque não há tempo para isso, não é? E agora vou ficar com a cozinha de uma cor que afinal não era nem a cor original, nem a cor que eu queria. Ficou ali com... Não sei o que é que aquilo é. É um branco, bege, cinza. Mais cinza do que bege. Tudo menos areia. Areia cinzenta. Possivelmente. Vai. É uma areia dos trópicos. Areia? Areia preta, areia branca, areia castanho. Que areia? Areia é frutãozinho de bege. Ai, quero cor banana. Não, queres amarelo. O problema é que eu vi no site, ai vi no site, vi no catálogo e no catálogo pareceu-me uma coisa à cor e depois aqui quando apliquei na parede era uma cor completamente diferente. E vocês pensam, Marta, mas podias ter visto logo isso na lata? Podia. Mas eu achei que às vezes na parede as tintas também ficam diferentes. Claro. Faz sentido. Faz sentido, não é? Não faz nada de sentido. Mas agora é assim, de 0 a 10... 3... Não, não, não. Não, não, não. Ah, desculpa. A nível de pintura, como é que agora vês? Como assim? Como é que está agora? A qualidade da pintura está muito bem pintada. Já te disse isto. De 0 a 10. De 0 a 10, dou um 7. Só logo isso. Um 7? Porquê um 7? Porque para a profissão ainda falta muito. Calma. Também vamos a... Estes como aqueles professores que nunca dão ouvindo. Exatamente. Eu dou ouvindo quando o trabalho e a pessoa chega aqui e pensa, ai, o que é isto? Mas foi essa a tua reação? Foi. Mas foi mais do... A expectativa estava baixa. Portanto, a expectativa era um 3. E foi um 7. É mais do dobro. Eu estou muito espantado. Muito espantado. Está muito bem pintado. Está com consistência. Estão a ver? Está uniforme. Claro que eu tive que ir lá dar aquele, não é? No fim, tive que dar aquela terceira de mão. Pelo menos um bocadinho. Só para... Só para aquilo... Não, mentira. Foi mesmo só porque a minha sogra já estava cansada e eu senti-me mal. Porque, repara, 7 é mais do que 2 vezes 3. Acompanharam esta parte? Ou também desligaram como eu? Não. Foi a moral... Também a hora aqui. Tu precisas de apanhar só. O lugar é o hotel. Foi a moral deste momento, não é? De bricolagem cá em casa. De pintar a cozinha. Já estava mesmo a precisar. E aí, pois está. Mas, ou seja, este foi o momento de pintura tiriica. Pior que está, não fica. Que bom. Põe isso. Estou até aqui que eu saio. Agora. Bem aí mais. O jornal está bem a ver o que é que vai acontecer. Porque temos ali desde rachas para preencher. Ou seja. Paredes dos muros para pintar. Alguma coisa da fachada da casa. Que chupa. Isso também vai acontecer. E muitas coisas ali no jardim. E eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou com isto, não é? Quer muito que aconteça, mas por outro lado, riso nervoso. E despeço-me aqui deste vídeo. Não se esqueçam de continuar a acompanhar. Justamente porque vai acontecer muito disto. Justamente quando o João for chamado a pintar o que está daquele lado. É verdade. Vamos ter ainda muitas mais mudanças cá em casa. Muitos mais momentos de bricolagem e pinturas. E o que vai acontecer daqui para a frente vai ser épico. Especialmente o que vai acontecer ali do outro lado. Que vai ser no jardim. Este ano vai ser o jardim que vai levar aqui a makeover, mas... Vai levar ali. Já me consta aí que as próximas remodelações são no quintal. Ah, o quintal é relativamente... Não é um quintal, não é uma quinta. É pá, mas é grande o suficiente para eu já estar um bocadinho assustado. E eu tenho o receio de... não sei... De ser julgado por não pegar nas coisas. Estão a perceber. Gajo... Ah, o gajo não faz nada. Não, pode ser. Também já achei. Por um lado eu estou super entusiasmada com isso. Por outro... Em pânico. Em pânico. Porque é uma área ainda um bocadinho considerável que vai necessitar aqui de muito amor e carinho. Muito love naquelas paredes. Olha, se fosse só fazer amor com os paredes, sabe? Eu tranquilo. Não, não é machismo tóxico. É simplesmente divisão de trabalho. Porque cá em casa é 50-50. Except nas compras da Zara que é cerca de 99,1. Fiquem nesse lado, não se esqueçam de dar um like no vídeo, de ativar o sininho para vocês saberem também quando é que eu posto um vídeo novo. E também de ativar as notificações porque sabem sempre em primeiro lugar quando... É aqui deste lado, né? Sabem sempre em primeiro lugar quando é que eu vou postar um vídeo novo. Fiquem desse lado e digam também o que é que vocês acharam desta renovação. Sei que não tivemos muitas imagens para pintar este vídeo, mas olha, fica a intenção que trabalhámos para caraças. Calma, calma. Estamos no Youtube. Pensei que ias... Uh! Loucura! Peace out. Peace in the street. Amor, como é que está o tempo? Bom, já em 1910. Jesus Christ. Eu não tenho culpa, amor, de ser uma pessoa assim. Ai, é com caraças. Abordei todos os temas. Estive para adormecer ali. É uma pessoa de conteúdos, amor. Eu abordo os temas todos. É, está cheio de conteúdos. Conteúdos! Olha, posso trabalhar? Pode? Diz-a-deus. Fazer uma propostazinha. Diz-a-deus. Propostazinha. Meu Deus. Quem é que faz isso assim? Quem é que faz isso assim? Quem é que faz isso? Eu não quero dizer sobre isso. Bye! Bye-bye! Muito trabalhador. Muito trabalhador! I don't know. No one ever showed me I've been on my own for too long. But if you hold me now, let me into your heart. Maybe I can't stop to love again and tend to my scars. Bye-bye!